Música Verificando a presença de claro legal, votando a presença de Deus declara aberta a presença de sal Convido o vereador a dar para fazer a leitura da bíblia Senhores vereadores, municípios aqui presentes, ouvintes da rádio Bilgação FM, internautas, meu muito boa noite Vou ler um trecho da bíblia, Salmos 29 Dai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome Adorai o Senhor na beleza da sua santidade A voz do Senhor ouve-se sobre as águas Ó Deus da glória, proveja O Senhor está sobre as muitas águas Felicito, secretário, que faça a leitura da outra Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguassu Realizada no dia 19 de 8 de 2013 Aberta a sessão, verificada a presença de colo legal, o Senhor Presidente solicitou ao vereador Fernando Duarte a leitura da bíblia Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade Após a leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usada a palavra dos vereadores Marconi Kiss, João Domingos Zimmermann, Douglas Borba e Vilso Norberto Alves Terminado o horário das manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental Reiniciando os trabalhos da ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos Projeto de lei nº 31 de 2013 do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal A contratar financiamentos com a Caixa Econômica Federal, oferecer garantias e dar outras providências Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação Projeto de lei nº 39 de 2013 do Executivo que autoriza a abertura de créditos adicional suplementar Na lei orçamentária anual de 2013, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação Tendo os votos contrários da bancada do PMDB, apenas no ITE da Educação Infantil Projeto de lei nº 036 de 2013 do Executivo que revoga a lei nº 3130 de 31 de outubro de 2011 Que autoriza edificar um monumento em homenagem à Bíblia Sagrada Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação Projeto de lei nº 5 de 2013 do Executivo que inclui parágrafo 5º no artigo 4º da Lei Complementar Municipal Nº 20 barra 2009 e prorroga o prazo de pagamentos ISS Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação Emenda modificativa à resolução 08 de 2013 acrescentando a leitura da Bíblia na sessão da Câmara Mirim Discutido e aprovado por unanimidade Projeto de resolução nº 16 de 2013 que dispõe sob a licença das atividades legislativas e das outras providências Providenciais do vereador Anjo Ramos Vieira Discutido e aprovado por unanimidade Projeto de lei nº 60 de 2013 do Legislativo Que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança De Fazenda e Sorocaba Município de Iguaçu e das outras providências Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação Requerimento nº 40 de 2013 do vereador Marconi Kiss Pedindo informações da Secretaria de Administração referente a admissões e demissões Por Secretaria a partir de 1º de abril de 2013 Requerimento nº 41 de 2013 do vereador Manuel José de Andrade solicitando Solicitando prestação de conta da publicidade da Prefeitura Municipal Discutido e aprovado por unanimidade Requerimento nº 43 de 2013 do vereador Manuel José de Andrade solicitando informações sobre as casas do povo dos bairros Bairros de Bom Viver e Cachoeiras Discutido e aprovado por unanimidade No horário das explicações pessoais Usado a palavra o vereador Wilson Norberto Alves João Domingos Zimmermann Magali Eliane Pereira Prazeres Fernando Duarte e Anjo Ramos Vieira Nada mais havendo O Sr. Presidente anunciou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão Que são Projetos de lei nº 36 e 39 de 2013 do Executivo Em segunda votação Projeto de lei complementar nº 05 de 2013 Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária A ser realizada no dia 19 de 8 de 2013 às 18 horas Dando por encerrada a presente sessão Eu Ednei Miller Coelho, Primeiro Secretário Lavrei a presenteata que após lida discutida e aprovada Será assinada, estando a gravação integral da sessão A disposição em meio digital A arte está em discussão Não havendo que queria discutir Está em votação Os favoráveis para a nossa sessão estão trazendo de festa Aprovado Solicite o Secretário que faça a leitura do expediente Esqueci de botar o óculos Esqueci de botar o óculos Poder Executivo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica Oficio 26 de 2013 Ilustríssimo Sr. Manuel Ayrte Pereira, Presidente da Câmara Assunto, reunião para apresentação da proposta de revisão do plano diretor Cumprimentando o acordo de aumentos Vimos por meio deste confirmar Conforme eu já acertado anteriormente Agenda para o próximo dia 20 Às 14h30 Para apresentação aos senhores vereadores Da proposta de revisão do plano diretor municipal LC12-2009 Amanhã só com os vereadores Amanhã, dia 28, às 14h30 Dia 27 tem a outra Plenada da Câmara Plano diretor Para apresentação do plano diretor Às 14h30 É, para mim era 14h A gente está 14h30 Poder Executivo Projeto de Lei 40-2013 Assunto Autoriza os chefes do Poder Executivo A conceder o uso de Bem imóvel ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina Senai Que dá outras providências Secretaria Municipal de Governo Ofício 367-2013 Em sentido do senhor Vereador Manoel Oeste Pereira Presidente da Câmara Cumprimentando o acordamento Tenho presente a finalidade De solicitar a retirada de pauta Do projeto de lei complementar Número 004-2013 Que altera dispositivos da lei complementar Número 33 De 21 de dezembro de 2010 Concernentes ao Conselho Municipal de Contribuintes E da outras providências Atenciadamente José Castelo Deixando-se Prefeito Municipal Poder Executivo Projeto de Lei Número 43-2013 Assunto Altera o artigo 1º Da Lei Ordinária Número 2101-2005 De 5 de maio de 2005 E da outras providências Rua Marciano Francisco Cons Secretaria de Estado Do Desenvolvimento Regional Da Grande Florianópolis Convite Do Conselho de Desenvolvimento Regional Da Grande Florianópolis Através do seu presidente Excelentíssimo senhor Flávio Antônio Bernardes Bernardes tem a honra De convidar Vossa Excelência Para a 5ª Reunião Do Conselho De Desenvolvimento Regional Da Grande Florianópolis Data Dia 20 de dezembro de 2013 Terça-feira Horários 14h30 Local Distrito de Taquaras No pavilhão da Festa do Morango Parque do Morango Rancho Queimado Santa Catarina 20ª Salão do Imóvel Constru Fire Centro Sul Florianópolis Santa Catarina Por cima dos contos Da Grande Florianópolis E a Feiras e Eventos Tenho a honra De convidar Vossa Senhoria Para a abertura Da 20ª edição Do Salão do Imóvel Constru Fire Expo Condomínio Expo Decor Móveis Que acontecerá No dia 20 de agosto De 2013 Às 19h No Centro Sul Centro de Convenções De Florianópolis A feira que movimenta A economia catarinense Gerando negócios E realizando sonhos Vai de 20 a 25 de agosto De 2013 Poder Legislativo Projeto de Lei Número 36 Desculpa Projeto de Lei Número 63 Barra 2013 Autor Vereador Manuel Aíso Pereira Assunto Denomina Via Pública Servidão Aroeira E da Outras Providências Poder Legislativo Projeto de Lei Número 64 2013 Autor Vereador Manuel Aíso Pereira Denomina Via Pública Servidão Toral E da Outras Providências Indicação 669 2013 Assunto Manutenção Da Rua Hélio Antônio Carvalho No Bairro Mar das Pedras Autor Vereador Marconi Kirch Indicação 670 2013 Assunto Pavimentação E Drenagem Da Servidão Antônio José Lima No Bairro Mar das Pedras Autor Vereador Fernando Duarte Indicação Indicação 671 2013 Assunto Pavimentação E Drenagem Da Rua Gumercindo Ferreira Bairro Praia João Rosa Autor Vereador Fernando Duarte Indicação 672 2003 Assunto Isenção De IPTU Para Portadores De Câncer Ou Seus Responsáveis Legais No Município De Viguaçu Autor Vereador André Clementino Da Silva Indicação 673 2013 Assunto Instalação De Luminárias Em Postes Na Comunidade Santa Catarina Autor Vereador André Clementino Da Silva Indicação 674 2003 Assunto Manutenção Na Pavimentação Da Rua Mário Longo No Bairro Bom Viver Autor Vereador André Clementino Da Silva Indicação 675 2003 Assunto Manutenção Da Rua João Paulo De Souza No Bairro Prado Autor Vereador Ângelo Ramos Vieira Indicação 676 2013 Assunto Manutenção Da Servidão Braulina Maria Da Silva No Bairro Saudade Autor Vereador Ângelo Ramos Vieira Indicação 677 2003 Assunto Revogação Da Portaria Das Demissões Dos ACS Autor Vereadores Que subscrevem Indicação 678 2003 Assunto Colocação De Ater Na Rua Beira Mar No Bairro Praia João Rosa Autor Vereador José Pedro Soares Indicação 679 2013 Assunto Colocação De Lixeiras Na Extensão Da Avenida Marconi De Matos Bairro Centro Autor Vereador Ednei Miller Coelho Requerimento 44 2013 Assunto Pedido De Licença 30 Dias 30 Dias A Contato Dia 1º De Setembro De 2013 Nesses termos Pede deferimento Vereador André Cametino da Silva Não havendo mais matéria Excelida Quero Agradecer a presença dos ministros Eram Pessoal de Cintas Sejam bem-vindos a esta casa Passaremos as manifestações parlamentares Concedo a palavra ao novo vereador José Brasil Silveira Senhor presidente Senhores vereadores Prezados Munícipes Que nos dão a honra da visita Aqui na sessão de hoje Nos acompanhando Os nossos assessores A minha saudação especial Quero cumprimentar também Os internautas Assim como Os ouvintes Da Rádio Bebaçu FM Que nos acompanham Senhor presidente Eu Inicialmente queria fazer um requerimento A Vossa Excelência Na condição do presidente Para que seja expedido um ofício Acredito que posso Fazer essa solicitação Em nome de todos os vereadores Acredito que todos têm interesse Nesse Nesse documento Um ofício afamado Solicitando cópia integral Desse processo Que solicita A licença ambiental Para a instalação Daquela Estação de tratamento De esgoto Em três viagens Eu O pessoal da comunidade Estiveram procurando Lá o Décio Para Buscar cópia Desse documento E ele entendeu E eu acho correto Que não poderia Entregar Para Particulares E aí solicitou Que fosse feito Através desta casa Então Queria deixar esse pedido A Vossa Excelência Que venha para casa E aí cada vereador Que tiver interesse Vai ter acesso Eu particularmente Tenho interesse Em acompanhar Esse caso aqui E o meu pedido É no sentido De Vossa Excelência Fazer esse ofício O mais rápido Que for possível Para que Afamado Nos forneça Cópia integral Desse pedido Que está tramitando Naquela casa lá Quero também Fazer um agradecimento A Secretaria de Obras Que atendeu Uma solicitação Feita por este vereador Já há uns tempos Atrás Que foi Reparos Na rua Corno Rodolfo Machado Especialmente Numas Cratérias Que existiam Ali na frente Do Biazoli E esse assunto Semana passada Quando as obras Já estavam em andamento Que demorou um pouquinho Para ser feito Foi tratado aqui Me parece Que pelo vereador Ney Cunha também E a vereadora Magali Também Tratou do assunto Então eu Divido com vossas excelências Essa conquista E agradeço A Secretaria de Obras Que atendeu esse pedido Quero também Presidente Todos os vereadores Receberam E sobre as mesas Uma audiência Que classifica Como de suma importância Na quarta-feira Uma audiência pública Em Florianópolis Que vai tratar Dos desafios E da gestão Da CASAM No que se refere A saneamento O nosso município É totalmente Interessado nisso Eu sugiro Inclusive Que o presidente Da nossa comissão De meio ambiente Que engloba Também saneamento Nos represente Oficialmente E claro que Se outros vereadores Puderem ir Todos deveriam ir Eu infelizmente Não posso Porque nesse mesmo horário Me informaram agora Vereadora Que vai haver também Uma reunião Da comissão Da educação Que está tratando Da questão do hospital Vai ser uma reunião Preparatória Para a audiência De quinta-feira Que será aqui Nesta casa Com a doutora Deise E com Prefeito Secretário Todos os envolvidos Nessa questão do hospital Então Esse evento Na Assembleia Legislativa Parece que vai ser confirmado Mas vai ficar Nessa direção E eu acho Que viu O vereador Fernando Que é o nosso Presidente Dessa comissão Vossa Excelência Se pudesse Adequado Participar Representar Nós todos lá Porque é um tema Que é de suma importância Para todos nós Por último Eu quero Também Solicitar Ao Executivo Municipal Eu acho que vou fazer isso Por meio de indicação Amanhã Mas como Hoje tomei conhecimento Que está sendo feito A sinalização Por meio de um projeto Que foi Captado Inclusive recursos Junto ao Ministério Do Turismo Sinalização Dos pontos turísticos Das questões De maior Interesse turístico No nosso município Está sendo feita Sinalização Com placas E tal E tem diversas secretarias Envolvidas Secretaria de Transportes E Trânsito Secretaria de Turismo Secretaria de Desenvolvimento Econômico Planejamento Enfim Diversas secretarias Envolvidas E eu queria aqui Fazer uma solicitação Para que fosse Sinalizado Nesse projeto As sete maravilhas De Biguassu Aprovada nesta casa E que virou lei A lei 3351 De 14 de março De 2013 Um projeto Que repercutiu Para vocês terem uma ideia São diversos municípios Que estão Adotando Essa mesma Prática De destacar As sete maravilhas De cada município Foi uma ideia Que realmente Foi muito bem aceita E seria muito interessante Que essa Demarcação do município Essas placas Essas sinalizações Contemplassem também Esses sete pontos Turísticos Que a gente Elencou Que foi Objeto do projeto De lei Que depois virou lei Definindo Como as sete maravilhas De Biguassu Eu gostaria muito Que as secretarias Envolvidas Nesse projeto Não se esquecessem De sinalizar Esses pontos Porque com certeza Vai ser muito importante Para a cidade Um abraço a todos E boa noite Consul da palavra O meu vereador Ednei Miller Senhor presidente Senhora vereadora Senhores vereadores Municípios aqui presentes As amigas internautas Ouvintes da Rádio Biguassu FM Meu boa noite Senhor presidente Na semana passada Eu elogiei aqui bastante A escola Donato Ali do Prado Que foi a vencedora Daquele projeto Do desarmamento infantil E na sexta Teve a premiação Que eles foram Que eles receberam Que foi um show Do cantor Tiaguinho Até me fiz presidente lá O governador Fernando Também estava Acho que Só para lembrar mais uma vez A escola está de parabéns Acho que os professores Estavam todos muito eufóricos Bem Estava realmente A comunidade em si Quem não pôde entrar Na escola As escolas ao redor Inclusive Estavam nos morros Nas lajes Estava Então só para lembrar mais uma vez Dar os parabéns Ao Ao diretor Reinaldo E toda a sua equipe Lá da escola Do Donato Vereador Permite uma parte Pois não É lamentável Tocar nesse mesmo assunto Que já foi tocado Aqui nessa casa Inclusive Pelo vereador Bileco Outros vereadores Quando teve um evento Aí no BAC Que eles foram Barrados De entrar Nesse evento No BAC Que teve aí Da mesma forma Aconteceu comigo Lá no Donato Infelizmente Uma irresponsabilidade De quem estava Organizando isso Eu cheguei lá Para entrar Fui barrado Não deixaram entrar Por isso eu quero saber Como vocês dois Entrarem Qual a forma Qual o caminho Que fez com que Vocês entrassem Lá dentro Isso é lamentável Dizer no meu bairro De eu chegar A me apresentar E não entrar A escola Aonde eu conheci Desde o começo Cresce Aonde eu fiz Salas de aula Juntamente Quando eu era Presidente da APP Onde fui por muitas vezes Presidente Do colégio Donato É lamentável Dizer que isso aconteceu Me apresentei Como vereador E tudo Mandei Chamar o Diretor E ele Nem bola deu Isso é um repúdio É lamentável Acontecer isso Dizer que uma autoridade Chega Num lugar público Que é Lugar das autoridades Estar presente Cumprindo A sua agenda O seu papel Chegar lá E não poder entrar Olha Eu saí revoltado Dali Até prometi Que não ia falar Mas não pude Me conter Perante isso Porque qualquer outro Vereador Que ia lá Ia ser barrado Da mesma forma Também não ia entrar Então eu que só queria saber É como vocês conseguiram entrar Porque lamentavelmente Eu não consegui Muito obrigado Eu posso responder Eu recebi um crachá Para entrar Não sei se todos os vereadores Receberam Ou pelo menos Eu até cheguei lá Com o meu crachá No bolso E o segurança Realmente Pois não Vereador Fernando Eu também recebi Um crachá No meu gabinete E a gente colocava A organização Era feita pela Diretamente pela Band A segurança Até meia rígida Até Entra Tem que correr Lá para a quadra Não podia nem ficar No corredor Foi assim Que eu fui convidado Então não é problema meu Então o diretor Pode esclarecer isso Depois de mandar uma comunicação Ouvi aqui Se esclarecer Perante os demais vereadores Mas eu sei que a gente Entrou com o crachá Realmente como o vereador Fernando falou A segurança Tinha bastante segurança Para o show Do rapaz lá E era bem rígida mesmo Inclusive um amigo Do Fernando Que trabalha na CC2 Chegou lá depois Mais tarde Para querer entrar Também não conseguiu Entrar na vereadora Então eu acho que A segurança Estava bem rígida Também Agora quanto ao Se os outros vereadores Receberam ou não Eu recebi Então lamento pelos demais Então Mas a festa Estava muito bonita Tirando isso Essa é a parte Também Queria falar Do projeto Da inclusão digital Hoje à tarde Teve mais duas Comunidades Que receberam esse projeto Foi o Bom Viver Inclusive eu e o Fernando Estivemos lá No Bom Viver No Janaína Eu não pude estar presente Mas o Fernando esteve No Bom Viver Foi uma pena Que só tinha O presidente da associação E uma pessoa Da comunidade Só Não é mais ninguém Então é É uma pena Que a comunidade Não prestigiou Mas Está de parabéns A CEPLAN Mais uma vez Por esse projeto De implantação Da inclusão digital Nos bairros Tem muito mais ainda Para ser implantado Agora vem no Pariprim Tem outros bairros Também outras Na pessoal da fazenda Também vai receber Tem bastante Também queria parabenizar O vereador Fernando Pelo seu projeto Das pessoas desaparecidas Na sexta-feira Pessoas desaparecidas Em geral Não só em Biguassu Mas a gente sempre acompanha No Jornal do Almoço Aquela sessão Aquele espaço Que eles cedem ali E na sexta-feira Eles estiveram aqui em Biguassu O Major Marcos Uma pessoa muito legal Ele pôde mostrar para a gente Ali de manhã Com pouco tempo Que a gente teve ali Como funciona esse projeto deles E a gente Podemos sentir Na vereador Fernando Como dói Assim na hora Chegou ali uma mãe Atrás Procurando um filho Que são Pessoas voluntárias E um senhor Que sua mulher Desapareceu do nada Assim há dois anos Aqui de Florianópolis Então também Eles contaram a história deles Assim a coisa que Que mexeu com a gente Então Quero parabenizar O vereador Fernando Pelo projeto Até as ideias que eu dei Que não fica só no site Da prefeitura Ou da Câmara Que de repente Inclui os cantos Futebol As casas noturnas De Miguassu Igrejas Eu acho que Quanto mais Locais que tiver Essas fotos Dessas pessoas Mais vai ajudar A encontrar Também queria parabenizar Para encerrar Senhor presidente A Capela Santa Clara Do Venaval Pela festa Que teve lá No final de semana Sábado e domingo Uma festa muito boa Estava lá Eu estive só no sábado Também tinha outros compromissos Também Mas estava Segunda sobre ontem a tarde Venderam tudo O que tinha No final Saiu até saco de De receio Lá no leilão Está de parabéns Toda a comunidade O CAEP Da igreja Os festeiros Que colaboraram E por hoje Era só Seu presidente Boa noite a todos Conceda a palavra Ao maior vereador Arcorne Cus Boa noite Senhor presidente Boa noite Senhores vereadores Senhora vereadora Munícipes Que nos visitam Nessa noite Muito boa noite Internautas E ouvintes Da rádio Viguação FM Muito boa noite Também Senhor presidente Eu hoje fiz uma indicação De uma manutenção Na rua Hélio Antônio Carvalho No bairro Mar das Pedras Essa rua Foi uma rua Que foi calçada Recentemente E Acho que deu problema Na tubulação De água Alguma coisa De escoamento De água E essa rua Deve ter dado Algum vazamento E ela está Ficando danificada Eu estou fazendo Uma indicação Nessa casa Hoje Peço Acho que todo mundo Sabe que o prefeito Não fez isso Por gosto Mas nós vamos Estamos aí lutando Pedindo Por esse pessoal Mas só a tita de informação Para vocês Nos seis primeiros meses No nosso município Teve uma queda De seis milhões Na arrecadação Isso Isso Em uma previsão Total Em torno De 60 milhões 68 milhões Anos Que é a nossa Previsão de arrecadação É quase 10% É muita coisa Gente Para o município Do nosso porte Então Como eu falei Infelizmente Está doendo Na carne Do próprio prefeito Fazer isso Mas É uma atitude Que ele Tem que fazer Tomar Em alguns casos Porque pode tornar O município De forma De De não conseguir Mais administrar O nosso município Eu quero aqui Como eu falei Na sessão passada Reforçar o meu convite E o pedido A população de Migosul Que compareçam A sessão A sessão não A audiência pública No dia 27 Às 19 horas Na Univale Essa audiência pública É para referendar O nosso Plano diretor Então eu quero Reforçar aqui O pedido É importante A participação popular Para que a gente Possa discutir Isso lá Previamente Antes de ser aprovado Nessa casa Quero reforçar Por não, vereador Só uma partidinha Vereador Para colaborar Que já saiu no jornal A semana passada Essa convocação Mas quem lê Essa taxa Com a folha Do jornal na mão Parece que Parece mais A propaganda da Sky Do que a convocação Para a audiência Então eu acho que Seria até pedir Para o líder Do governo O vereador Bracho Pedir de repente Para o executivo Botar o capa de jornal Para realmente Para olhar A última audiência Que vai ter Antes de nós De vir para cá Para a gente aprovar Porque quem lê O jornal Não percebe Que eu só fui perceber Que tinha aquilo ali E alguém falou para mim Estava no jornal Do dia tal E eu fui lá Porque parece a propaganda Da Sky Embaixo E quem olha Não é muito acostumado A ler jornal Só para colaborar Obrigado pela parte Vereador Pois não Vereador Que desce margem Para questionamentos futuros Então eu certifiquei Que a publicidade Da audiência Será feita Com bastante intensidade Na semana que vem E destacar ainda Sobre esse tema Vereador Marconi O plano diretor Infelizmente a empresa Contratada Para fazer O acompanhamento Das alterações Ficou de encaminhar A essa casa Até hoje Uma cópia Uma prévia Sobre o que vai ser discutido Amanhã Aqui E Juntamente com eles Infelizmente não chegou Eu questionei também O secretário Desenvolvimento Econômico Matheus E ele disse Que iria cobrar A empresa responsável Para que enviasse ainda hoje Para que nós pudéssemos Pelo menos em casa Hoje à noite Ou amanhã de manhã Cada um nos seus gabinetes Ter uma noção Do que vai ser apresentado Para a gente Até para que a gente Otimize essa reunião Ao máximo no dia de amanhã Obrigado pela parte Vereador Obrigado também Vereador Justamente essa Minha preocupação É que na realidade A empresa Na reunião anterior Já ficou de lhes fornecer Esse material E não o fez até hoje E é um plano complexo Apesar de ter Sido modificado De uma forma Mais limpa Mais clara Para o entendimento Mas mesmo assim Dispende de um bom tempo Para a gente poder analisar E eu gostaria De estar Bem ao par disso No dia dessa audiência pública Porque a gente tem que estar Para poder discutir Com a população A gente tem que ter Conhecimento de causa Então É importante Que esse material Segue nas nossas mãos E que a população Compareça realmente Nessa audiência pública Porque é ali Que vai Realmente traçar Definir Um plano final Dessa revisão Do nosso plano diretor Era isso que eu tinha Para hoje Uma boa noite a todos Muito obrigado pela atenção Concedo a palavra Do vereador André Clementino Senhor presidente Senhores vereadores Vereadora Muniz aqui presente Em nome da Dona Zayda Nossa Companheira do PMDB Ouvintes da rádio Viguaçu FM Internautas Meu muito boa noite Quero parabenizar Primeiramente Toda a diretoria Da igreja do Vendaval Que fez uma excelente Brilhante festa Durante o sábado à noite E durante o domingo Parabenizar a todos Em nome do Dé Dé Conrad Nossa amiga do Vendaval Né Patê Que junto com toda Sua equipe E seus guerreiros De sempre Trabalhamos pela igreja E pela comunidade Parabenizar a todos Então pela excelente festa Quero também Me referir Tratar aqui De um assunto Que eu semana passada Reivindiquei Nesta casa Que é A instalação De postos Com luminárias Na rodovia Na BR-101 Aqui próximo A Secpéu E o posto da Ernestão Tem um trecho ali Que nós não conseguimos Implantar ainda Eu estive lá No orçamento Passaportivo Por algum tempo Não consegui fazer Aquela melhoria O Patê também Está apontando Aqui que esteve lá E também não conseguiu Mas a gente vai Continuar Solicitando Eu indiquei Fiz essa indicação Para a Autopista Litoral Sul Para a Prefeitura E também Para o deputado Federal Ronaldo Benedetti Já que é uma obra Federal As margens Da BR-101 Também estou reivindicando Isso ali vai trazer Segurança Muitas pessoas Caminham Vendo serviços Da escola E assim por diante Então eu acho Que vai ajudar Bastante Aqueles moradores Que utilizam Aquele acesso Da BR Quero também Falar Passar uma notícia Positiva Para a comunidade Do Bela Vista Eu que venho Desde o ano passado Fazendo reuniões Naquela comunidade São três assuntos Que foi solicitado Lá E graças a Deus Um já foi resolvido Que foi o transporte escolar Para aquelas crianças Deslocarem até a escola Agora dessa vez É a Casam Que vai fazer A parte Da rede De distribuição nova Na parte de baixo Do Morro da Bela Vista Já que vai ser instalado Duas bombas de recalque Doas booster Para melhorar A qualidade E a quantidade De água Na comunidade Do Bela Vista A parte nova Lá de cima Já tem a rede Já foi instalado Para instalar os booster Quer dizer Para a comunidade Que está nos acompanhando Que vão melhorar 600 metros Aproximados Da parte de baixo Do morro Para poder instalar os booster Porque a rede antiga Não vai suportar A pressão A quantidade De água Que tem Então Comunidade Nos próximos dias A Casam Com certeza Estará fazendo essa obra E o concreto Nós estamos aguardando A Prefeitura E o Executivo Municipal Que faça a última parte Também Que já está liberada Pela Casam Para aquela rua Lá que é um morro Muito forte Para os moradores Lá ter Um acesso melhor Então vou continuar Cobrando agora Da Prefeitura A parte de pavimentação Quero também Falar um pouquinho Sobre os agricultores Aqui Porque o tempo é curto Uma excelente ideia Brilhante ideia Projeto Do Ministério Público Se não me falha A memória Que encaminhou A agricultores E proprietários Das terras Verando O Rio de Iguaçu Para Arborizar Recuperar Toda a margem Excelente Mas eu acho Que as árvores Que devem ser plantadas Na beira do rio Deveria ser fornecidas Pelos loteamentos Que estão sendo implantados Em Iguaçu Como Delta Ville O loteamento Do lado da Implac Que vai ser Eu acho que é da empresa Beco Castelo E Cota Também deveria contribuir Para Reflorestar Os rios LDO A todas as empresas Que estão envolvidas Ali Que eu conheço Essa é a Beco Castelo E Cota E RDA O vereador Vista está informando Então que eles também Contribuem com essas mudas Para não sair Tudo lá do agricultor Daquele que trabalha Diariamente Quero informar também Aqueles que não tem Conhecimento Que aquele rio Foi aberto Há mais de 50 anos Os moradores Me passaram Essa informação Eu nem estava aqui Por Iguaçu ainda Que eu sou bem mais novo Então está sobrando Para os agricultores Fazer isso Eu acho que os loteramentos Que estão saindo Do Iguaçu Deveriam colaborar O próprio governo do estado Que abriu o rio Na época Foi o governo do estado Que abriu Para acabar as cheias Ali na comunidade De Santa Catarina Então o governo do estado Governo municipal Aqui a prefeitura E os próprios loteramentos Que estão vindo Para o Iguaçu Contribui Porque se não É muito caro Todos os agricultores Estão bem assim Revoltados Com a situação Que foram Não foram eles Que criaram Essa situação Quando eles foram Muitos já foram Morar lá Já estava o rio aberto Já estava destruído Todas as margens Tem que recuperar? Tem Parabéns Mas eu acho que tem que ter Uma parceria do governo Sim Tenho mais dois ou três assuntos Mas eu sei que já acabou O meu tempo Eu queria deixar Um boa noite a todos Justificar também Que no mês de setembro Vou me afastar Conforme os vereadores Vão aprovar O meu requerimento De seguida Acredito eu Para tratar De assuntos particulares E a nossa vereadora Suplente A Zayda Vai estar aqui Representando muito bem Este vereador Como também o PMDB Muito obrigado a todos E uma boa noite Conselho a palavra Ao vereador João Domingues Zimmer Senhor presidente Sérgio de vereadores Nome verdadeira A Zayda A nossa primeira suplente Vereadora Do PMDB Em nome dela A Pedro Da ponta O Lídio também Que é o nosso suplente Que se encontra Na minha presente Os ouvintes Da internauta Bigo a sua FM Boa noite a todos Até incitando O nome da vereadora A Zayda Que vai subir No mês que vem E tendo em vista Que o plano diretor Também vai ser Provavelmente No mês que vem Se a Zayda Não poderia participar Da reunião da manhã Até para tarde Senhor presidente Porque ela vai estar No nome do vereador André Não sei se é permitido Que além de nós Vereadores Até o suplente Primeiro suplente De cada bancada Se caso Vinha a ser substituído Nesse primeiro Segundo mês Agora Fizesse parte Também dessa reunião Vereador Me permite uma parte Também justificar Não sei porque Tanta pressa Foi de um dia Para o outro Essa reunião Para amanhã Está marcada a tempo Eu fui informado agora Já está agendado Faz tempo então É isso? Eu vou falar Porque eu Particularmente Não estava sabendo A gente tem a vida Bastante corrida Tem bastante compromisso Amanhã Vou fazer o possível Para estar aqui Amanhã tarde Mas eu realmente Desconheço dessa data De amanhã Muito obrigado Só para falar Depois de não aprovarmos Alguma coisa errada Para depois No futuro Nós arcarmos Com as consequências Do erro Que pode ser cometido Então nós temos que analisar Muito bem Esse plano de retor Uma parte De qualquer forma Sr. Presidente Eu Vejo com bons olhos A indicação do vereador Nino Para que a sua cliente Vereadora Zayda Já que ela vai estar Nesse importante processo No mês de setembro A gente tende a analisar Não propriamente Dito votar Mas tende a analisar Com maior ênfase Esse projeto Eu acato E sugiro a vossa excelência Que permita também A participação Da vereadora Zayda Obrigado ao vereador E dizer também Que o vereador Douglas Falou uma coisa certa Se está pedindo Uma cópia Do processo Que vai ser discutido amanhã Até agora não chegou nada Vamos discutir o que amanhã O que eles vir Eu acho que está meio em cima Mas vamos acatar Vamos assistir amanhã Se não tiver dia todo Claro que o senhor presidente Tem toda razão O fato de eu fazer A audiência em 27 Não quer dizer que vai A audiência em 28 Vamos analisar É que na realidade O fórum Apropriado Para a gente discutir E mudar alguma coisa É na assembleia O dia 27 Eles só vão nos apresentar Aqui amanhã De qualquer forma Então É alguma coisa Claro que se tivesse Trazido com antecedência A gente poderia até Fazer algum questionamento Amanhã Eu parabenizo Também a vossa excelência Por a indicação Da vereadora Zayda Para participar desse processo Haja vista que ela vai estar Subscituindo o vereador Andrei Não só a primeira Suponha de Dê Mas e demais Dos partidos Desta casa Eu passei ali Pela macrodrenagem No terreno ali E verificamos Que eles estão Botando concreto Em cima Do que já estava pronto Aquilo ali Eu acho Quero ter conhecimento Que vou solicitar A FAMAB Ou a equipe Da macrodrenagem Por que que agora Estão tampando o fundo Da macrodrenagem ali Porque ali Tem uma criação Ali Justamente É para que a água Nela tenha oxigênio Para que possa Drenar E fluir E não só fechar Para ter só Como esgoto Ali tem criação Tem piava Tem vários Ali Tem alguma coisa que tem Ali tem Ali tem Pode chegar lá Que tem Agora Tanto é Que agora Com esse fechamento Que eu gostaria de saber O que Se está no projeto Porque foi feito Agora estão retornando E recapiando ela Com concreto Eu vou fazer isso Oficialmente Só para ter conhecimento Da FAMAB Se tem Ou não tem Uma atualização Para botar concreto Onde já não Era permitido De acordo com O meio ambiente Não sei Mas vamos falar depois Eu também gostaria de saber Sobre o terreno Da clínica que vinha Que a gente brigou Os vereadores do PMDB E a policlínica Que ia se instalar No Bom Viver Naquele terreno E até agora Não recebemos Resposta nenhuma O prazo está se passando Como é também O ginásio de esporte O que é que Até o Lida Bancada pode trazer Para nós De resposta Sobre o ginásio Complexo Esportivo Que ia para o Delta Ville E também a policlínica Porque aqui Porque nós estamos perdendo Nós brigamos Para se instalar No Bom Viver Perdemos porque não tem área A área hoje Nós temos É no Delta Ville Me veio alguma coisa Pelo que eu seja Faz seis meses Desde que nós estamos Brigando por essas áreas Que é porque nós estamos perdendo Também No cemitério Agora Esse Sepultamento que teve agora Peguei muito um dia de chuva Foi terrível A tenda do cemitério Tem que voltar Eu perguntei para o governo Onde é que está Ele disse Bateu o vento e quebrou Sim, quebrou E não vai levar Mas o sepultamento Que eu e o Fernando Estavam presentes A dona Marina A gente sentiu Assim foi um dia Foi bastante chuvoso Bem na hora do sepultamento E a gente sentiu Falta da tenda E nós temos essa tenda Lá Então eu acho Que é concessão Que é dada As funerárias As funerárias Tem que permanecer Com as tendas Dispuníveis para a nossa comunidade Em relação A relação Dos carros comissionais Que foi solicitado aqui Eu gostaria Que o secretário Que o secretário De administração Realmente cumprisse Com a palavra dele De encaminhar para nós A relação dos carros comissionais Que foram mandados embora Não sei se já chegou Para não, vereador A parte do vereador Novamente agradeço Desde já Questionei o secretário De administração Hoje à tarde Até para trazer A essa casa Um esclarecimento E ele me disse Que estão sendo feitas Algumas mudanças ainda Nível de redução De carros comissionais E assim que terminasse O que ele pretende Até o final dessa semana Encaminharia essa casa O que ele só justifica O atraso nesse Ok, vereador Também Porque ele foi mal criado Comigo Quando eu pedi essa relação Então ele tem que ser educado Também mandar o que ele falou Ele Também se tratando Da prestação de conta Do carnaval Senhor presidente Que foi um requerimento Meu, número 14 Lá bem no início Da nossa sessão Esse ano Após o carnaval E eu solicitei Que dentro de 60 dias Todas as associações Que pegassem Recurso municipal Que fizessem Essas prestação de conta De acordo Recebi uma Uma quantidade ali Mas aqui eu precisei Realmente Aqui eu toquei Com o requerimento É do carnaval Do município De Biguaçu Que foi através Da associação De moradores Barbo Viver Essa eu não recebi Então eu gostaria Que o nosso jurídico Encaminhasse mais uma vez Essa solicitação Junto ao executivo municipal Primeiro tinha que apresentar lá E que encaminhasse Uma cópia nessa casa Para que nós podamos Ter conhecimento De como é que foi feito E de citar tudo o que Na prestação de conta Do carnaval Que passou em nosso município Senhor presidente Talvez essa noite Seria isso Muito obrigado E boa noite a todos Concedo a palavra A maior vereadora Magali Pereira Senhor presidente Senhoras vereadoras Cumprimento as suplentes De vereadores Senhora Zaida Senhor Lídio Sendo assim Estendo meus cumprimentos Aos demais aqui presentes Ouvintes da rádio Bíblia CFN E internautas Meu muito boa noite Senhor presidente Vou Caminhar para essa casa Hoje uma indicação No nome de todos Os vereadores Solicitando ao executivo A revogação Das portarias De exoneração Dos agentes comunitários De saúde Por entender Tivemos algumas reuniões Prévias Nós vereadores E por entender Que as demissões Devem ser contempladas Aos cargos Comissionados A princípio A unificação De algumas secretarias Que foram criadas Por isso Essa indicação Para que seja revista Essa exoneração Dos agentes comunitários Vem essa tribuna Também Reforçar Um pedido Vereador André Seu Que foi feito Na semana passada Nessa casa Referente A empresa De ônibus Viguaçu Nós tivemos Aqui Uma Duas reuniões Com a empresa Nos encaminharam Um relatório De alguns pedidos Que foram realizados Aqui Desse relatório Alguns Alguns pedidos Foram atendidos Na sua Grande maioria Não Eu Acho que De oito Nove pedidos Que fiz Fui atendida Em dois E dentro De Quarenta e cinco Dias Dois meses Os dois pedidos Foram Novamente Voltaram A Não funcionar Então Acho Válido O seu pedido Vereador André Gostaria de reforçar Para que a gente Pontoasse Algumas questões Principalmente Quando fosse De retirar Algum serviço Que a gente Solicita Aqui nessa casa Que nos avise Antes Para que a gente Possa Orientar E informar A população Do que vai acontecer Não simplesmente Chegar Nas vésperas E avisar Que o serviço Que vinha Atendendo A um pedido Por trinta Ou quarenta e cinco Dias Vai voltar A não ser mais Atendido Acho que a população Merece Respeito E merece A satisfação Desse serviço Gostaria de comunicar Os vereadores Que estive Na última Quarta-feira Representando Essa casa Legislativa No jornal Continente No qual Dei uma entrevista Ao apresentador Zota Pacheco Apesar De Algumas censuras Vereador André Mas Houveram Alguns questionamentos Válidos Por parte Da população E deixar Claro Para vocês Que a população Está angustiada E ciente Do que vem acontecendo Na prefeitura E um dos questionamentos Que me deixou Até surpresa Por a gente achar Que a população Não acompanha Esse processo Foi um questionamento Referente Às cinco direções Que foram criadas Na Secretaria De Saúde Porque não A demissão Desses cargos Que é o que nós Já vi Que eu já bati Que nós já Viemos conversando Nessa casa Então acho Que é válido Sim Foi válido Sim Essa matéria Para mostrar Para a população Que essa casa Legislativa Está do lado Do povo Está do lado Dos serviços Essenciais Que estão sendo cortados Está do lado Dos profissionais E queremos Uma resposta Plausível Do executivo E até por Questão de respeito Senhor presidente Que façamos Uma reunião Convidamos A população No qual O executivo Não todo Como responsável Por esse processo Tenha respeito Com a população E com essa casa Em vir aqui Dar explicações E não Simplesmente Vereador Nino Encaminhar Uma pessoa Que está À frente De uma secretaria Há tão pouco tempo Que não tem Tanta experiência Desse processo Deixaram Alguns questionamentos Vagos Deixou a população Insatisfeita Com as respostas E foi de tremenda Falta de respeito Do senhor prefeito Do senhor secretário De finanças Do senhor consultor Contável Que existe Na prefeitura Eu acho Que tem que ser Respeitada Essa casa Sim Nem o consultor Financeiro E contável Da prefeitura Atendeu O nosso pedido Então fica aqui O meu repúdio Quanto a essa questão Quanto a falta De respeito Que sofremos Na última Quarta-feira Aqui na reunião Com os agentes Comunitários Hoje era só Gostaria de agradecer A todos E desejar Uma boa noite Conselho da palavra O novo vereador Víciano Alberto Alves Seu presidente Magali Tem que cortar Isso eu concordo Comendo também Com a senhora Agora trazer um prefeito Para fazer Para dar Uma satisfação Para o senso social Nós teríamos Que trazessem Todos aqueles Que foram demitidos Aí eu concordo Com a senhora O seu requerimento Eu não vou assinar Porque acho Eu acho Vereadora Que nós deveríamos De colocar Tanto aqueles Que foram exonerados Não só Os do PSF Mas todos Questão de respeito Aqueles outros Também que prestar Tanto os Os carros comissionados Tanto os ACT E os ACS Assino a hora Que nós colocar todos Me concedo uma parte Quanto a indicação Concordo com o senhor Plenamente Se surgir Inclusive Que o senhor Posso fazer a indicação Reiterando A revogação Dos contratos Das outras emissões Das outras categorias Que com certeza Vou assinar também E Volto a falar Que acho No meu ponto de vista Que o prefeito Deve uma satisfação Sim Inclusive O secretário De finanças E o consultor Financeiro E contado Da prefeitura Ou seja lá Como é contratado O serviço dele Eles sim Nos devem Uma explicação E antes De dever pra gente Deve pra população Porque o senhor Prefeito Esteve em campanha Política Na casa dessas pessoas Pedindo voto Eu acho que Por respeito Ele poderia Usar o espaço Chamar esse pessoal Explicar a situação E ele sim Dizer pra ele O que pretende Futuramente Ou se tem que Continuar as demissões Ou se não vai Continuar Por questão de respeito Simplesmente Eu agradeço a parte Eu quero ver Acho que a senhora Não entendeu O que eu quis dizer Eu acho que ele Deveria de vir sim Mas não Tão somente Para os OCS Ele deveria Fazer uma reunião Com todos Com os representantes As associações Com os representantes As comunidades As igrejas Mas não especificamente A um grupo De pessoas Tá A um grupo De pessoas Que foram exoneradas Eu acho que tem que vir De um todo Mas não podemos Escolher João Pedrinho e Manuelzinho Nós temos que escolher E pensar num todo Seu presidente Eu também queria Me retratar Nesta tribuna Hoje A quanto A infeliz ideia Daquele deputado federal Que está levando Ao congresso E também ao senado De terminar Com as escolas especiais Eu acho que O trabalho hoje Que vamos pegar Como exemplo Em Santa Catarina Que são as APAES O trabalho maravilhoso Que eles exercem Através dessa associação Ou das associações Das APAES De que O trabalho Que eles fazem Comitário Social Que envolve Toda A estrutura Do Estado Todas as crenças Religiosas Todas as classes Sociais Que todo mundo Se envolve Quando se fala De um APAES Eu tenho essa infeliz Ideia De passar Para que realmente Que se assuma Os órgãos públicos Se já as APAES Que são Cuidadas Pelos Todas as entidades De classe Todos os segmentos Da sociedade Já toca E é Difícilmente Eu dou maneca Ser tocada Como é um exemplo A nossa de Miguassu Já é difícil Imagina Virar uma vergonha Contra a nossa educação No país Tirar esse pouquinho Que nós já temos Paredes especiais Tirar eles Daquilo que eles Estão o dia a dia Hoje convivendo Se ainda fosse Para estender Ou melhorar As APAES De Santa Catarina Ou as outras Entidades Do Brasil Que eu não conheço Eu conheço aqui De Santa Catarina O trabalho que é feito Pela nossa APAES Eu não entendo De onde é Que esse deputado Tirou essa ideia Onde é que ele estava Nesse momento Pensando em que Que quando a gente Vai numa APAES Que hoje Eu me dirigi A APAES Até para me integrar Porque a gente Para falar A gente inserirá Para poder dar Uma resposta Realmente convincente Não do trabalho Mas sim Quando eu cheguei hoje Que tem uma lei federal Que exige hoje Que todas as empresas Com acima de 100 funcionários Eles têm que colocar Quatro deficientes Com deficiência física E a nossa APAES Ela foi contemplada Com sete Verão Magalhães Que estão Na sul-catarinense Não vai ser Só sul-catarinense Mas vai ser Todas as empresas Que tem Realmente Tem que ter Dentro do seu Quadro de funcionários Realmente 6% De funcionários Com deficiência física A gente fica feliz A alegria Daquelas diretoras Daquelas professoras De todos aqueles Que trabalham nesse segmento De que realmente Da felicidade Desse deficiente Ou deficiente Não Exigências especiais Melhor dizendo De ele ser assistido E ter uma iniciativa privada Porque muitos Desses que estão ali E recebem Mãos Que é a contribuição No governo federal Tem muitos Que não recebem Mas ali agora Eles vão ter o direito De um salário digno Daqueles que os aprenderam De se acostumar E bem tratado E bem cuidado Nas apais Nossa Que vão ser Praticamente Quase todas contempladas Assim pelo menos Eu espero Já como pegamos Como exemplo De Biguaçu Que foi certo Que não tem mais nenhum Foi hoje que eu preciso Lá nas empresas Para a gente realmente Só mais ou menos Se apresenta A felicidade Daqueles que estão Me acompanhando Dizer Que eles tem que fazer Um acompanhamento De acordo com a legislação Para ver como é Que essas pessoas Elas estão Se adequando A essas empresas Dizem que A empresa Dizem que as crianças Estão felizes Ou essas pessoas Estão felizes Mas dizem que a empresa Está mais feliz Pela felicidade Que eles estão trazendo E a relação Dessas pessoas Dentro da empresa Que é da sua paternência Então isso é um motivo De satisfação Trazendo Quando na realidade Que realmente Eles fazem um trabalho Que é um trabalho Duro É um trabalho De muita dedicação E trabalho E carinho Que é mais carinho E atenção Que é feito ali Dentro dessa entidade E tem um infeliz Do político Que inoja Muitas vezes Quando a vossa excelência Vem para a segunda Se revolta E muitas vezes Eu já passei Por isso aqui dentro Mas eu vou dizer Para a vossa excelência Tem muita coisa boa também São essas pequenas coisas Que vêm Que nem tem papai Esse sucesso De realmente lá E botar esse pessoal Lá dentro Isso justifica Ter uma lei Que beneficia Esse tipo de gente Ou esses diferenciados Que são os especiais Então isso é um motivo Da alegria Mas esse pouquinho Vereadores Talvez a gente consiga Chegar Talvez num patamar Um pouco maior Que a gente Seja aqui realmente Realizado Daquilo que a gente Comendem Nosso discurso político E dentro Da nossa ideologia Política E dentro Nós como ser humano E como religioso Muito obrigado Sr. Presidente Concebo a palavra A nós Vereador Douglas Borba Quero saudar Sr. Presidente Em nome dele Os demais vereadores Dessa casa Especial a vereadora E de forma Mais especial ainda A nossa querida amiga Zayda Petri Uma amiga particular Mãe dos meus amigos Popô e Mariana Dizer que Vereador André Com todo respeito E admiração Que eu tenho Por vossa excelência E vossa excelência A prova disso Essa casa No mês de setembro Ficará muito mais bonita Muito mais alegre Muito mais elegante Com a presença Da vereadora Zayda E o Anísio Que me perdoe Por essas palavras Quero Iniciar minhas aulações Também cumprimentando Os internautas Que nos assistem Os ouvintes Da rádio Biguas UFM Nossos assisteiros Funcionários da Câmara Presidentes De outros partidos Daqui também presentes Suplentes E quero iniciar Minha fala Senhor Presidente Dei entrada Nesta noite Por uma questão formal Um projeto de lei Para a denominação Do Centro Cultural João Nicolau Borne Esse centro cultural Foi restaurado No ano 2009 Foi inaugurado E lá nós temos Hoje a Casa da Cultura De Biguassu Na oportunidade Eu tive O privilégio De ser o secretário Que realizou Dessa obra Secretário de Cultura Época E não há nos registros Denominação formal Ao Casarão Verevanino Motivo pelo qual A gente está Fazendo Esse projeto de lei Na noite de hoje Até para que Se preserve a história Do município Se preserve a cultura No município E não venha Daqui a 5, 10, 15 Ou 20 anos Uma outra denominação Que não seja essa Que já é reconhecidamente Devida ao centro cultural Que abrigou A primeira prefeitura No nosso município Que abrigou também A residência Do nosso primeiro prefeito João Nicolau Borne Quero informar Os demais vereadores Do que é a tecnologia Recebi aqui Por WhatsApp Recebi por WhatsApp Seu presidente Uma mensagem Do secretário De desenvolvimento econômico Às 18 horas E 36 minutos Dizendo que encaminhou Essa casa Nesse horário A documentação necessária Para a nossa reunião Amanhã à tarde Do plano diretor E será distribuído Provavelmente No intervalo regimental Será distribuído Já os demais vereadores Para que a gente possa Estudar esse projeto Hoje à noite Ainda em casa E também amanhã Amanhã nos nossos gabinetes Para que a gente venha Preparado A essa reunião Amanhã à tarde Quero Por fim Senhor presidente Fazendo Também Uso De parte De discurso Do vereador José Braz Nosso líder de governo Me referi Ao projeto de lei A projeto de lei Não Ao projeto de sinalização Turística Do nosso município Esse projeto de lei Vereador Braz Esse projeto De sinalização Vereador Na verdade Foi apresentado Ao Ministério do Turismo Em 2010 Após um Grande levantamento Topográfico E levantamento Das necessidades Do nosso município Que aqui Infelizmente A reportagem A Prefeitura Não trouxe a baila Mas cabe dizer E parabenizar Ao Vitor Aguiar Na época Gerente de Turismo Ao Gabriel Arthur Luef Na época Diretor-geral Da Secretaria De Cultura Esporto, Turismo e Lazer E em especial A nossa turismóloga Efetiva da Prefeitura Eleuza Fuzi Esses realmente Foram as pessoas Responsáveis Por elaboração Do projeto E aprovação No ano de 2012 Enquanto eu ainda Era secretário Daquela pasta Aprovação Junto ao Ministério Do Turismo Para a intenção De 265 mil reais Para a sinalização De todo o interior Do nosso município E quero deixar aqui Uma sugestão Ao Executivo Municipal Esse projeto Eu tenho conhecimento Particular Vereador Braz E ele já foi encaminhado Com a quantidade E com as descrições Das sinalizações Eu deixo ao Executivo Municipal A sugestão Que encaminhe esta casa Para que todos nós Possamos ter conhecimento Do que vai ser sinalizado Onde vai ser sinalizado Até para evitar Que nós tenhamos Que fazer aqui Indicações repetivas De alguma coisa Que de repente O Executivo Já esteja pensando E se possível For ampliarmos Essa divulgação Vereador Para as sete maravilhas Do município Que sem dúvida Nenhuma É mais do que legítimo O pedido De Vossa Excelência Concede uma parte Vereador Por favor Eu quero Parabenizar Vossa Excelência Por levantar Essa questão E Parabenizá-lo Pela iniciativa De encaminhamento E confecção Junto com a equipe A sua equipe A época Desse projeto Lá pelo Ministério Do Turismo E ter a felicidade De lograr êxito Nós vimos recentemente Uma vinda De seis ministros Em Santa Catarina E naquela oportunidade Eu tive o desprazer De ouvir um prefeito Dizer Que um projeto Quando ele é gestado Quando ele é Concebido E encaminhado Para o Ministério Ele costuma Demorar cinco anos Para ser liberado Cinco anos É mais do que Uma administração Já que os mandatos São de quatro anos Então eu parabenizo Vossa Excelência Que teve essa iniciativa Em 2011 E já com três anos Os redes 2009 Foi isso? É Com quatro anos Está aí colhendo Os frutos A nossa cidade Colhendo os frutos Graças ao seu trabalho E a sua equipe E agora A nova secretária Com certeza Vai implantá-lo E por certo A nova secretária Terá que fazer Novos projetos Que o futuro secretário Irá implantar Infelizmente O Brasil é assim As coisas são demoradas E hoje eu ouvi Uma entrevista Do Hélio Bairros Que é o presidente Sinduscom E ele citando Weber Que foi o pensador Alemão Que dizia que A burocracia É uma forma De tortura É uma forma De dominação Porque quanto mais Se demora Com essas coisas Mais se humilha O administrador público Mais se tutela Os prefeitos Os vereadores Que tem que correr atrás Desesperadamente Para mostrar serviço Para a população E essa demora Esses entraves Esses projetos Que iniciam E sempre precisam Uma reforma Sempre precisam Uma melhoria E nunca se consegue Efetivamente Dentro do prazo Que a população Nos exige Realizar Então parabéns E que se consiga Nem que seja Por meio de um aditivo Com recursos Do município Incluir As sete maravilhas De Biguassu Que vai ser Muito importante Que sejam Sinalizadas também Obrigado Obrigado pela parte Vereador Obrigado também Pelo reconhecimento Assim como A sinalização turística Outro projeto Também que foi Que vai ser implantado Nessa gestão Mas que foram frutos Do nosso trabalho Dessa equipe Que estava na secretaria A época É o ginásio do esporte Citado aqui Citado aqui também Pelo vereador Nino Que está Já em projeto final De análise Da caixa econômica Vereador E temos a esperança Até porque Estou acompanhando Com carinho Que é um projeto Que a gente viu nascer E a gente quer estar lá No dia da inauguração Vendo-se concretizar Esse sonho De Biguassu Após vinte e tantos anos Sem a construção De um novo ginásio de esporte Então são projetos Então são projetos Que a gente Na época Pensou Protocolou Justificou Buscou apoio político Para aprovação E hoje Graças ao trabalho Da época E também A nova gestão Que continua Mantendo firme Forte os contatos Junto a todos Os entes Envolvidos No projeto As coisas estão Saindo do patrão Teria mais a cinta Seu presidente Me parece Para não extrapolar O tempo Permitido a nós Quero deixar Um carinhoso abraço A todos E meia boa noite A senhora da aula O vereador Ângelo Rambos Senhora presidente Senhora vereadora Senhores vereadores Munícipes Que dão a honra Da sua presença Rádio Bilbo A sua FM E os internautas A todos E meia boa noite A princípio Eu vou falar Das minhas indicações Que é melhorias Na rua João Paulo de Souza Ali no bairro Prado Conhecido como Morro do Ivo As projetas estão soltando E quando as fortes chuvas Chega A descerem Ali A rolar Ali para ver A força das águas Seu presidente Até causando Acidente ali Naquelas ruas Que dessem Atenção Especial A rua também Bolina Maria da Silva Saudade A mesma situação Pediu ao nosso amigo Zé da Obra Que dessem Atenção Para aquele local Ali que está bem Crítica a situação E eu sei que o senhor faz Um excelente trabalho No município Também queria Hoje eu não vou falar De Vou falar Queria Felicitar A colaboração de todos Tendo em vista Que precisamos De 5 votos Para entrar Com o projeto Nessa casa Para diminuir De 15 Para 10 vereadores Ou para 11 Eu sei que É difícil Para nós Todo mundo lutou Mas não vai ser Para esse pleito Mas A gente necessita De 10 Ou que Baixando Esse número De vereadores Vai dar Uma economia Para os cofres públicos Mais de 6 milhões Nos 4 anos Eu acho que ajudaria Também A comunidade Se porventura Nós tivéssemos Uma situação Dessa Nessa data Ajudaria O próprio prefeito A temer Na gente Para lidar Não Eu estou falando Porque assim A gente está cortando A carne Para todo mundo Mas dá uma economia Gigante Na cama de vereadores E todo mundo Vai ter que concorrer De igual para igual Com todos E dá mais de 6 milhões Nos 4 anos Eu só não acho Cortar na carne Na carne Na carne Mas pô A gente está com 15 Em Porto São José Tem 13 vereadores E são 13 vereadores E tem a população 3 vezes maior Do que de Iguaçu Eu queria Paradeusar Vossa Excelência Pela iniciativa Até justificando Que na época Que nós passamos De 10 para 15 Estávamos motivados Na época Nós estávamos motivados Até para justificar Para quem está nos ouvindo É de que vinha O Eike Batista Que ia se tornar Uma nova cidade De Iguaçu Que estava sendo implantada Inclusive ele comprou Vários Para fazer uma nova cidade Que seria A vinda De 3 bilhões De reais Na época E a gente Motivado aquilo A gente cometeu Talvez um grande erro Mas quero dizer Para Vossa Excelência De que Vossa Excelência Já não falta mais 5 Só falta mais 3 Eu assino Concordo plenamente Com a Vossa Excelência E que a gente Faça uma escala De progressão Realmente pela habitação Conforme vai crescendo A habitação Nós poderemos Deixar os 15 Vereadores Mas que na próxima Legislatura Se comece com 11 E ele De acordo Com a crescita População E arrecadação E arrecadação Que nós chegaríamos O 15 Poderia ficar Os 15 Mas numa escala De crescimento Tanto populacional E também De arrecadação Mas a Vossa Excelência Pode contar Com a minha assinatura Que eu assinalei Com o maior prazer Obrigado pela parte Obrigado Eu sei Gente que é difícil Mas o município Está passando A situação difícil E Eu acho Que é de suma Importância No momento Pelo que nós Estamos passando Agora E até para evitar Futuros problemas Dessa natureza Que é Deixa a gente Constrangido E triste E eu sei Que eu estou contando Com todos os vereadores Porque Eu sei que vocês São parceiros Eu sou humano A gente pega Uma confiança Pega uma amizade Com os senhores Nesse tempo Nesses seis meses Que eu estou aqui Me sinto bem A vontade Com os senhores Gosto de coração Mas como todo mundo Está cortando a carne Acho que não tinha Que começar por cima também Isso aí serve para nós Serve para a prefeitura Serve para todo local Cortar um tem mais Para ver se consegue Ajudar esse povo Que está lá na ponta Eu sei que eu estou falando aqui Não é só por mim não Pessoal que está assistindo Ouvindo E o pessoal que está na plateia Eu sei que isso aí É o interesse De todos os vereadores Porque a gente Não aguenta mais reuniões Estar aqui sofrendo Vendo gente aqui Desempregada Isso, aquilo, aquilo E a gente Pô, a gente se sente por aquilo Sente por aquilo Então está na hora De rever a prefeitura Tirar esses cargos Que tem a mais Gente aposentada E tudo que tem Fazer uma limpa Realmente Para no futuro O próximo prefeito Que estiver Tocando esse município Essa cidade maravilhosa aqui Ter força para trabalhar E oportunidade para isso Agradeço a todos Agradeço a todos os vereadores Vou procurar os senhores No seus gabinetes Para nós ficarmos uma ideia Mais de perto E eu sei que é 5 votos Para mim Entrar com apreciação E 10 votos Para aprovar o projeto Eu e o vereador Viço Antes da minha entrevista Na terça-feira passada Na rádio Iguaçu FM Foi um dos assuntos Que foi abordado Que o Sergen abordou na hora E eu falei para ele Que eu e o vereador Viço Nós estávamos comentando Dentro do gabinete dele Que para a próxima legislatura Nós íamos tentar trazer Para 11 vereadores Esse era um dos nossos objetivos Já que o V. Excelência Resolveu levantar o assunto Na tribuna Nós vamos conversar E vamos adrecer a conversa E tenho certeza Que vamos contestar esse êxito E reduzir para 11 vereadores Concede uma parte, vereador Tudo, vereador Eu quero dizer ao vereador Ângelo Que tenho dito E vou aproveitar essa oportunidade Para dizer novamente Que a nossa casa A Casa Legislativa de Iguaçu Recebeu um incremento de qualidade Muito grande Com os novos vereadores E V. Excelência É um exemplo disso É um vereador combativo É um vereador atuante Assim como todos os vereadores Que se elegeram pela primeira vez E que têm dado uma contribuição Muito importante É uma decisão de coragem Que a V. Excelência toma Ao propor A redução Do número de vereadores Porque nós não estaremos Fazendo isso Para nós Que estamos com o mandato em curso E sim para os futuros vereadores Então é uma decisão Bastante corajosa Mas eu também Me alinho à V. Excelência Sou favorável Bem sei que Se aprovarmos isso agora É possível que daqui 3, 4 anos Essa situação financeira Adversa Possa já até estar superada E vir outra proposta Dizendo que agora Pode continuar em 15 Então talvez não seja O momento mais adequado Agora Mas se V. Excelência Assim entender E tiver um projeto de lei De alteração da lei orgânica Nesse sentido Pode contar com A minha subscrição Também Assim como Na época que discutimos aqui Este assunto Na legislatura passada Eu cheguei Inclusive a propor A redução De salários Cheguei a propor Até a redução De salários Que aí o efeito Seria imediato Se V. Excelência Quiser pensar melhor Pode contar comigo Também nessa direção Muito obrigado Boa noite Obrigado, vereador Vereador, Anja Permite uma parte Quero parabenizar V. Excelência Também por trazer Esse assunto A tribuna dessa casa Foi bastante discutido Na época Quando teve o aumento Como já foi falado O município Esperava crescer Muito mais Com a instalação Do grupo EBX Não veio acontecer isso No município Hoje se passa Por uma crise Algumas coisas Têm justificativas Outras não Outras foram plantadas Outras foram mal Administração E assim por diante Mas eu também Vou procurar A bancada do PMDB Vereadora Magali Vereador Maneca E Nino Para a gente conversar E estamos com certeza Eu falo por mim hoje Que estou Junto com V. Excelência E tenho certeza Que a bancada do PMDB Também apoia Sua Sua ideia De diminuir O número De vereadores Para o município E vamos diminuir Aqui se for necessário Se for preciso Realmente Pode contar com esse apoio E vamos cobrar também Lá do Poder Executivo Que diminuiu bastante Secretaria Bastante gente lá Que não vem produzindo Muito obrigado E conta com o vereador André Obrigado Fala Douglas Vereador Eu não quero ser repetitivo Nem estender demais A fala de V. Excelência Mas dizer que Se V. Excelência Precisava de 5 votos V. Excelência Pode ter certeza Que a votação Pelo que eu estou vendo Vai ser unânime Porque Já reunidos Na bancada do PP Na última semana Na casa do vereador Obleco Tratávamos sobre esse assunto Justamente o vereador Obleco O vereador Ovis Trouxeram o assunto A discussão na mesa E lá nós já tivemos O apoio irrestrito De toda a bancada do PP Nesse sentido E agora Com essa eventual Propostura de V. Excelência A gente também quer manifestar O apoio integral A ideia Obrigado Douglas Eu tinha certeza Que eu não obtiveria Uma resposta A sencessa Que os senhores Estão falando E me deixando Muito feliz E contente De estar no meio Dos senhores aí Legislando pelo município Queria também Dar minhas boas-vindas A Azaide Que vai atuar Nesse mês de setembro Eu tenho certeza Da competência dela E que seja bem-vindo A essa casa Também De continuar me afastando Do problema de saúde E o pastor Nassete Também vai assumir A partir de setembro Dando um bom trabalho Aí pelo PSD De Vivação A todos Meu boa noite Obrigado Não havendo Mais mal vereador Escrito para as falações Intervalo regimental Obrigado Obrigado Obrigado.